Meu presidente, nobres vereadores, vereadoras, público que nos acompanha na galeria dessa casa, todos aqueles que nos acompanham em casa pelos meios de comunicação, amigos da imprensa, servidores, nosso boa tarde. Também iniciar minha fala, cumprimentando a família Ranieri e deixando registrados os nossos sentimentos, Chiara, e falar da importância do teu pai, que foi a primeira pessoa que me ligou lá, bem lá atrás, nem sonhava ainda em ser candidato a vereador, foi a primeira pessoa que me ligou e ficou uns 40 minutos comigo no telefone. E, assim, quero deixar registrado todo o carinho pela sua família toda. Muito obrigado, viu? O vereador Manelo Osila falando dos 30 milhões aí, para a recap, a informação que a gente tem é que o governador começou com a proposta de 30 milhões, mas parece que vai chegar a 4 milhões aí. deixar bem claro. Então, vamos torcer para que chegue, viu, vereador Natalino? Porque, infelizmente, a gente... Eu estou repensando o meu apoio, como é que vai ficar aí para o governador, porque daqui a pouco cai para 2 milhões, vamos ver. Ele vem para cá essa semana e, parece, espero que venha com o anúncio aí, viu? A gente fica muito triste que se faz uma propaganda aí, divulga um valor alto, faz com que a cidade fique na expectativa, né? E aí cai aí como mais uma promessa de campanha. A gente fica muito triste, vereador Natalino. Infelizmente, o senhor quer uma parte, vereador? Parabéns, parabéns pela sua fala mesmo, porque as informações do governo precisam ser precisas, né? Porque, de bastidor, o que a gente sabe é 30 milhões. Se é 30 milhões, a cidade se prepara para receber os 30 milhões uma vez que precisam. Mas a gente torce que o governador traga aí, eu acho que no mínimo aí, né, desses 30 milhões aí, 30%. Vamos ficar, vamos fazer bastante oração, vereador Natalino. Eu gostaria de anunciar aqui, o governo municipal vai fazer uma reunião na próxima quarta-feira, dia 30. Tem alguns vereadores, não sei se todos foram convidados ou não, mas a gente vai estender aqui o convite para tratar do projeto de duplicação da Avenida José, Afonso José e Elo. Então, fica aqui o convite, a gente está vendo aí, tem os vereadores aqui nessa casa que vêm cobrando. Teve recentemente uma reunião que aconteceu aqui, acho que o vereador Fabinho fez uma reunião recentemente aqui, acho que outros vereadores, vereadora Chiara, Segala tem cobrado isso, vereador Meira, Telma e tantos outros vereadores. Então, vai ser discutido na próxima quarta-feira o projeto de duplicação da Avenida Afonso José e Elo. O senhor quer uma parte, vereador? Uma parte, por favor, vereador. Vereador, V. Exª, como o líder, meu companheiro aqui de bancada, gostaria de uma informação. Se é real ou não, se existe ou não, 5 milhões de contrapartida do Alphaville para fazer, e se não poderia ser utilizada essa verba nessa duplicação? Nós temos a informação que existe, sim, o valor de 5 milhões de reais depositados. A dúvida é se esses 5 milhões podem ser utilizados ou não para desapropriação também. Eu acho que é algo que poderia, se fosse o caso, ser discutido com o Ministério Público, mas eu acho que é uma boa alternativa, tendo em vista que foi anunciado recentemente parte da duplicação desta avenida. Então, a gente vê como um local onde os próprios moradores do Alphaville devem utilizar muito esse trecho. E eu acho nada mais do que justo o recurso poder ser utilizado, sim, para essa duplicação. É algo que a gente deve falar com o governo municipal quanto a essa possibilidade. Gostaria de também fazer aqui um registro. A semana passada nós estivemos reunidos com alguns empresários lá do Distrito 4. Recentemente eu trouxe algumas fotos aqui da situação que se encontra o Distrito 4 no município de Bauru. A quantidade de mato alto, a quantidade de buraco, a quantidade de ruas que já não tem mais asfalto, tampas de inspeção do DAIS sem aquelas tampas de metal, e também a questão do esgoto, problema de esgoto que não estaria funcionando no Distrito 4. Vereador Serginho Brum esteve nessa reunião, onde estava presente a secretária Aline Fogolim, juntamente com o prefeito municipal. Eu quero parabenizar a atuação da secretária, que já levou as solicitações de todos os empresários e já foi protocolado com o prefeito para que seja feita a revitalização, as melhorias em toda a questão da infraestrutura do Distrito 4. Hoje, falando com um empresário que tem interesse em se instalar na cidade de Bauru, mas possui uma empresa de tecnologia, vereador Miltinho, e não tem, nós temos poucas áreas, áreas menores nós temos no Distrito 4. E eu falei para ele, olha, você entra com a solicitação no Distrito 4, tem o caminho a ser percorrido, coloca todas as suas solicitações, e provavelmente o senhor será atendido. Sabe o que ele me falou? Como que eu vou colocar a minha empresa de tecnologia lá no meio daquele mato? É assim que muitas pessoas enxergam, infelizmente, o Distrito 4 da nossa cidade, como se fizesse parte da área rural da nossa cidade, como se fizesse parte de uma localização que, para ele, uma empresa de tecnologia, teria muita dificuldade de se instalar lá. Mas fica aqui o nosso registro de todo o esforço da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, em nome da secretária, Aline Fogolim, para que, então, melhore o aspecto desde o próprio Distrito 4, quanto o caminho para se chegar até lá, principalmente aquela avenida que fica próxima da Lagoa da Quinta da Bela Olinda, que, infelizmente, é um ponto de descarte de todo tipo de entulho. A Prefeitura Municipal tem dificuldades de fazer a limpeza desse terreno, porque é uma área particular, nós temos um projeto aqui nessa casa hoje, que, inclusive, autoriza o Executivo a poder fazer a limpeza desses terrenos particulares, inclusive, a gente conta com o apoio de todos os vereadores, então, a gente fica na expectativa que todos os secretários façam, então, esse mutirão e deixem o Distrito 4 com aparência agradável para que haja, então, investidores interessados em se instalar naquela área. Para finalizar a minha fala de hoje, senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a greve dos caminhoneiros, não vou se chamar de greve, paralisação dos caminhoneiros do nosso país, que a gente tem aqui que tirar o chapéu, parabenizar todos esses caminhoneiros, e falar da importância da união das pessoas, quando querem, elas podem, sim, dar uma pressionada no governo, como se foi feito. O que a gente precisa deixar bem claro aqui é que o governo do Michel Temer ofereceu um desconto de R$ 0,46 no litro do diesel. Isso ontem. Ok? Só não falou ontem que parte desse desconto, que são R$ 0,30, que vai dar aproximadamente um déficit de R$ 9,5 bilhões, somente hoje o ministro da Fazenda, o Eduardo Guardia, ele falou que esses recursos para cobrir esse déficit vai vir, então, do orçamento geral da União. Os outros R$ 0,16 vai ser aí uma redução da CID, da PIS e do COFINS. Então, o que significa isso? Mais uma vez, o povo brasileiro vai pagar a conta. Então, para quem está em casa comemorando que os caminhoneiros conseguiram conquistar esse desconto, dentre outras vantagens, saiba que serão retirados recursos dos cofres públicos federais, que poderiam ir para a saúde, para a educação, para infraestruturas e tudo mais. Então, infelizmente, a gente vê aí o governo fazendo cortesia com um chapéu alheio. Muito lamentável, tendo em vista que o governo federal duplicou os impostos da PIS e COFINS no último ano, e agora vem oferecer apenas esses R$ 0,16. E mais, o que a gente percebe aí é que essa paralisação começou por caminhoneiros autônomos. Grandes empresários de grandes transportadoras em algum momento percebeu que poderia, de alguma forma, levar vantagem com essa paralisação, aderiu à paralisação também ao longo dessa paralisação de caminhoneiros, travou o país e agora parte dessas empresas que são representadas por essas federações, por essas associações, fizeram um acordo com o presidente, para eles ficou de bom tamanho, porque R$ 0,46, para os grandes empresários significa muito, e muitas pessoas voltaram, então, a trabalhar. Mas muitos caminhoneiros autônomos continuam paralisados porque não se sentem representados por essas associações, esses sindicatos que a gente percebe que foi feito um acordão, mas que beneficiou mais uma vez o grande empresário. Então, a gente, infelizmente, tem um governo dos grandes banqueiros e dos grandes empresários do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.